Você se lembra da atriz Vitória Estrada? Pois é galera, ela está com tudo. A musa global que recentemente protagonizou a novela espírita Espírito da Vida estará nas telinhas nas próximas semanas e a atriz comentou sobre o seu relacionamento gay com a gata Marcela Rica e disse ser tudo muito natural. Durante uma entrevista ao UAU, a artista comentou sobre a exposição do seu relacionamento na mídia. Não foi questão de assumir, chega um momento que não tinha outra opção. Foi muito natural. É uma coisa que eu não vejo problema em falar. Sou bem nova, de uma geração que já encara isso como uma naturalidade normal, disse Vitória. Sei que gerações mais velhas sofreram, mas isso me faz ter esperança de que as coisas estão evoluindo. Acho que o mundo está aprendendo a respeitar mais o amor do outro. Comentou ela sobre sofrer possíveis preconceitos. Não dá para as pessoas perderem o emprego por causa de sua cor, orientação sexual, religião ou qualquer outra coisa que não seja competência para ocupar aquele cargo. Desabafou e ainda acrescentou. Ouvi muito que as pessoas admiraram a nossa coragem. Que pena que isso precisa ser visto como coragem. O amor não era para ser visto como um ato de coragem. Amor é amor. Não importa se ele é de mãe, filho ou namorado. Finalizou a atriz. Pois é, pessoal. Antigamente, as pessoas que se assumiam homossexuais, era mais provável apanhar, a sofrer muito preconceito. Hoje em dia, ainda tem gente que sofre bastante preconceito, mas não é tanto igual antigamente. Parece que o mundo está acordando já e se adaptando. E esperamos que isso acabe, que o amor possa ser visto como somente amor mesmo. Pois é, pessoal. E mais uma triste notícia vem abalando cada vez mais o mundo dos famosos. Ainda mais nesse tempo de pandemia em que todo cuidado acaba sendo pouco, porém é necessário. E a atriz e cantora Bibi Ferreira, diva dos musicais brasileiros, morreu nesta última quarta-feira, aos 96 anos, no Rio de Janeiro. Também apresentadora, diretora e compositora. Ela foi um dos maiores fenômenos artísticos do país. Segundo Tina Ferreira, filha única de Bibi, a artista morreu no início da tarde em seu apartamento no Flamengo, zona sul do Rio. A atriz acordou e a enfermeira que a acompanhava percebeu que o batimento cardíaco estava baixo e por isso chamou um médico. Tina acredita que a mãe morreu dormindo. Ela amanheceu normal. Acordou, tomou seu café da manhã e tudo. Depois, ela só queixou que estava se sentindo pouco com falta de ar. Então, como tem enfermeira, tem tudo. Tiramos a pressão, o pulso estava fraco. Imediatamente, chamamos o pró-cardíaco. Eles viram muito rápido, muito rápido mesmo. Ambulância, médico, tudo. Mas, quando chegaram, ela tinha já partido. Ela morreu dormindo, tranquila. Explicou, Tina. Pois é, pessoal. Nós aqui do canal desejamos que ela possa descansar em paz e que Deus conforte sempre o coração dos familiares, porque sabemos que é difícil perder uma pessoa. Ainda mais nesse tempo de pandemia, que muitas famílias estão sendo assoladas por falta de cuidado. Então, aqui pedimos, gente, se cuidem, não saiam de casa, fiquem em casa e só saia para o necessário, por favor. Então, desde já, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho